Seja muito bem-vindos a mais um tutorial e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que chama Funnel Club. Em aplicativos você pode procurar por ela ou então no meio das suas ferramentas. Ela vai ficar bem aqui ó Funnel Club e você pode clicar em entrar. O Funnel Club tem a ideia de concentrar todos os tipos de funis dentro de uma única ferramenta. Então você não vai ficar perdido em nenhum momento. Todos os funis que nós temos estão concentrados aqui dentro do Funnel Club. E no Funnel Club você vai ter funis da Builderall, que são funis de afiliados ali que são ótimos para conversão. Temos os funis de nicho, também funis de afiliados, mas projetados para os donos de negócio. Tem os funis de captura de lead. O Funil de captura de lead, ele é desenvolvido para a lista de assinantes. Então também é uma lista de conversão, mas focada em opt-in, para você pegar ali o nome e o e-mail desse lead. Temos uma exclusividade que são os funis de agência, que são os funis de nicho em área de negócios específicos. Então dentista, nutricionista, fotógrafo, manicure, salão de beleza. Você vai encontrar esses temas aqui dentro de funis de agência. Temos também os funis de chatbot. São 30 templates criados ali pelos nossos conselheiros de marketing digital para fazer você trabalhar esses funis através do chatbot. Então são templates para negócios locais também. E por último nós temos o Chita Funnel Builder, que aqui é onde a mágica acontece, nós brincamos. São templates assim completos de funis, onde você pode apenas clicar e já sair montando o seu funil. Quando você clica em entrar em cada um desses funis, você será direcionado para uma outra página. E nessa outra página você vai conseguir ter acesso aos funis, cada funil específico. Então se for os funis da Builderall, clicou em entrar, você já vai cair nessa página. Eu espero que você goste do Funil Club. É uma ferramenta onde centralizamos todos os funis e todas as novidades sobre funis. Pode aguardar mais treinamentos sobre cada funil específico aqui dentro. Nós vamos gravar para vocês ensinando como configurar domínio, como que vocês podem abrir um funil, baixar um funil na sua conta. Então só aguardar os próximos tutoriais. Se você ficar com dúvida, acesse o nosso suporte e acesse também a nossa central de ajuda. Lá tem muito conteúdo para você configurar a sua plataforma. Obrigada por assistir e eu te vejo num próximo tutorial.